Boa tarde, senhoras e senhores diretores, doutora Agnes, doutor Fernando, doutor Elvio e a todos que nos acompanham por ocasião da quinta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Como informado no fim da manhã, nós suspendemos a reunião para acompanhar o anúncio do presidente da República da indicação do senador Alexandre Silveira ao cargo de ministro de Estado de Minas e Energia, ao tempo em que também desejamos muita sorte, muito sucesso ao ministro Alexandre Silveira e, de pronto, já colocamos aqui toda a diretoria da ANEL à disposição do senhor ministro de Estado. Antes de passar para a leitura do próximo item do voto, oportunizo aqui aos diretores para envio de suas mensagens ao novo ministro de Estado de Minas e Energia, começando pela doutora Agnes da Costa. Também desejo boa sorte, conte muito conosco. Acho que tem uma pasta, eu sou suspeito para falar, mas muito maravilhosa. E pessoas muito competentes dentro do ministério e aqui na ANEL também, então acho que o setor tem essa coesão em termos de capacidade de trabalho e, com certeza, o senhor saberá orientar-nos dentro das nossas competências naquilo que a gente puder contribuir. Obrigada. Na mesma linha, que é a diretora Agnes, eu acredito que essa primeira mensagem é mais nesse sentido mesmo, de que a ANEL está à disposição e que teremos a oportunidade de trabalhar juntos a partir de 1º de janeiro. E eu, particularmente, acho que vale a pena destacar que eu tive a chance, o privilégio, a oportunidade de acompanhar o trabalho do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no período que ele exerceu o mandato de senador. Então, eu não tenho dúvida de que vai ser um bom trabalho que irá desempenhar no Ministério de Minas e Energia, assim como fez à frente do mandato de senador da República. Bom, eu quero desejar sucesso ao novo ministro que passa a exercer o cargo a partir de 1º de janeiro, o senador Alexandre Silveira, e também dizer que eu tenho certeza de que o ministério é um excelente local e é uma das instituições importantes do setor elétrico. Também tive, como a Agnes, a oportunidade de passar pelo ministério e dizer que estamos aqui, como a ANEL também, um órgão importante nessa composição do setor elétrico, também está e estará sempre à disposição para tratar do futuro do setor. Então, desejar sucesso ao senador Alexandre Silveira. Também, senhores diretores, apenas fazer aqui uma referência, a diretora Agnes e o diretor Fernando estavam presentes quando o diretor Elvio estava ausente, mas o ministro Adolfo Saxida também fez um contato com a diretoria da ANEL, oportunidade em que agradeceu muito o trabalho que fizemos em conjunto, resguardado as competências do ministério e da agência. Foi um trabalho bastante intenso nos últimos meses e aqui também me permitam, da mesma forma como cumprimentamos o novo ministro que chega, também agradecermos ao período que trabalhamos juntos com o ministro Adolfo Saxida, à frente do Ministério de Minas e Energia. Então, feitos esses comentários importantes e relevantes, eu peço ao ilustre secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item da votação da tarde de hoje. Processo número 1, 48.500.00.8196.2022.90. Assunto. Estabelecimento da tarifa de repasse de potência contratada da usina hidrelétrica UHE, UHE Itaipu Binacional, para o ano de 2023. Diretor-relator, Fernando Mosna. A usina hidrelétrica de Itaipu foi construída com base no Tratado Internacional, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, em 26 de abril de 1973, que tem por finalidade realizar o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos do Rio Paraná, pertencentes em condomínio aos dois países. A usina foi constituída, à época, pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, por parte do Brasil, e pela Administración Nacional de Eletricidad, ANDI, por parte do Paraguai, com igual participação no capital. A energia produzida pela usina é dividida em partes iguais entre os dois países, sendo reconhecido o direito de aquisição da energia que não seja consumida pelo outro país, nos termos do referido tratado. A Lei nº 5.899, de 73, dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletricidade da UHE Itaipu, designou, à época, a Eletrobras como responsável pela aquisição da totalidade dos serviços de eletricidade Itaipu no Brasil, sendo a energia contratada destinada às concessionárias de distribuição das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nas cotas que lhe forem atribuídas pelo poder concedente e nos termos da regulamentação da ANEL. A Lei nº 14.182, de 2022, dispõe sobre a desestatização da Eletrobras, autorizou a União a criar sociedade de economia mista ou empresa pública com o objetivo de manter a titularidade do capital social e a aquisição dos serviços de eletricidade da Itaipu binacional por órgão ou por entidade da Administração Pública Federal, para atender ao disposto no tratado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, entre outros. O Decreto nº 10.791, de 10 de setembro de 2021, criou a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A., EMBEPAR, para atender ao referido comando da Lei nº 14.182. O Decreto nº 11.027, de 31 de março de 2022, revogou o Decreto nº 4.550, de 27 de dezembro de 2002 e passou a regulamentar a comercialização da energia elétrica proveniente de Itaipu binacional. Esse decreto estabelece que a Empresa será o agente comercializador de energia de Itaipu binacional consumida no Brasil, disciplinando também o cálculo da tarifa de repasse da potência contratada. A Resolução Normativa nº 1.003, de 7 de fevereiro de 2022, atualizou a regulamentação acerca dos processos tarifários aplicáveis a concessionários e permissionários de serviços públicos de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, consolidando o submódulo 6.2 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORETE, que estabelece os procedimentos e critérios de cálculo da tarifa de repasse de bônus relativos à usina hidrelétrica de Itaipu binacional. Em 19 de outubro de 2022, de forma a realizar os cálculos relativos à atualização da tarifa de repasse de Itaipu a ser praticada no ano de 2023, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, encaminhou o ofício nº 286, de 2022, a MBPAR, em que solicitou as informações necessárias. A Portaria Interministerial dos Ministérios de Economia e de Minas e Energia, Portaria Interministerial nº 9.708, de 8 de novembro de 2022, fixou, dentre outros, o valor da parcela do diferencial par a ser incluído na tarifa de repasse da potência contratária de Itaipu a ser praticada pela MBPAR em 2023, no valor de R$ 260.612.217,85, que correspondem a R$ 2,1759 por quilowatt. Por meio da Carta nº 166, de 2022, a MBPAR, de 16 de novembro de 2022, a MBPAR informou os dados solicitados pela SGT, com exceção do custo unitário do serviço de eletricidade da Itaipu BN, CUSE, por ainda aguardar uma decisão do Conselho de Administração da Itaipu BN. Em 6 de dezembro de 2022, por meio da Resolução Homologatória nº 3.149, foram homologados os montantes de potência contratada e de energia elétrica da Itaipu BN para as distribuidoras cotistas no ano de 2023. Em 8 de dezembro de 2022, a MBPAR encaminhou a anel a Carta nº 181, de 2022, a MBPAR, informando a atualização do fator de ajuste do dólar na simulação do estudo tarifário para 2023, conduzido por Itaipu BN. Em 19 de dezembro de 2022, a MBPAR encaminhou a anel a Carta nº 187, de 2022, a qual informa que não houve deliberação pelo Conselho de Administração de Itaipu BN acerca do valor do CUSI a ser considerado para exercício 2023. Nesse contexto, visando assegurar o funcionamento da usina, Itaipu adotou uma base orçamentária das despesas de exploração, que, por sua vez, resultou em um CUSI provisório de 12,67 dólares por quilowatt de potência mensal contratada. Na sessão de sorteio público extraordinário, nº 13 de 2022, realizada em 21 de dezembro de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 23 de dezembro de 2022, por meio da nota técnica nº 238, a SGT apresentou detalhamento dos procedimentos empregados na atualização da tarifa de repasse da potência contratada da usina hidrelétrica Itaipu BN, a vigorar de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Relatado no que interessa, passo a decidir. Temos pedido de sustentação oral, não? Então, passo a palavra para o procurador-geral para que se manifeste. Senhoras diretores, senhora diretora, boa tarde. A própria do dia se manifesta pela homologação da tarifa de repasse Itaipu e não tem consideração de mérito para fazer. Eu solicitei que a SGT fizesse uma apresentação técnica para expor os contornos da tarifa de repasse que vai ser apresentada pelo servidor Denis. Então, eu pediria que apresentasse, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos da diretoria. Mais uma vez, uma alegria aqui estar com vocês. Apesar do final de ano que nos resta, mas é sempre bom estarmos juntos e passar um pouco do nosso trabalho. Bem, então, esse cálculo aqui é sobre a tarifa de repasse da potência contratada da usina hidrelétrica Itaipu para o ano de 2023. Então, basicamente, seguimos o que está no regulamento submódulo 6.2 do PRORET. E nele é estabelecido as parcelas relativas ao custo unitário do serviço de eletricidade Itaipu, que é o CUSE, o custo da remuneração pela energia cedida pelo Paraguai e o Brasil, a parcela do diferencial definida anualmente por meio de portaria interministerial, nos termos ali do artigo 6º da Lei 11.480, de 2007, e o saldo da conta de comercialização de energia elétrica. Bem, em relação ao primeiro componente, o CUSE, o CUSE é formado por outros quatro componentes. O primeiro dele trata dos rendimentos de capital, royalties e ressarcimento de encargos, de administração e supervisão. O segundo, sobre serviço da dívida, que aí são juros e amortizações, de acordo com as condições contratuais para o contrato de financiamento. Parte de despesa de exploração e saldo da conta de exploração. Então, segundo informações enviadas pela MBPAR, não houve um consenso na deliberação desse CUSE, e o valor informado foi de 12,67 dólares por kilowatt. Isso já aconteceu também no ano anterior, foi informado um valor provisório, e depois houve uma ratificação pela ANEL. E aqui cumpre destacar que, em relação ao CUSE anterior, houve uma redução significativa, e o principal motivo foi a redução do serviço da dívida, uma redução significativa em torno de 80%, o que resulta nesse valor provisório informado. Bem, em relação ao segundo item, que compõe a tarifa de repasse, que é o custo da remuneração pela energia cedida pelo Paraguai ao Brasil. E aqui eu trago uma dinâmica, só para tentar deixar mais claro como é que nós chegamos ao valor, à valoração dessa energia. Bem, então, inicialmente, o que ocorre é que existe uma projeção de geração de energia por Itaipu Binacional, isso informado pela MBPAR. Então, temos aí uma divisão em qualitária, entre o Brasil e o Paraguai, e que essa divisão, ela traz uma proporção em que 50% ela deve ser direcionada para o Brasil, para o seu consumo próprio. Uma parte, o Paraguai cede, que seria a energia cedida, e uma outra parte de consumo próprio ali, uma projeção que a própria ANDI teria para consumir. de maneira que seria destinada para a MBPAR essa parcela aí em laranja, para ser comercializada. Bem, e aí como vamos fazer a conjugação desses dois mundos, o mundo da projeção com o mundo da contratação de energia, que é o lastro que se tem da usina. Então, nesse caso, que é o caso que está sendo calculado hoje, em que essa energia comercializada em MBPAR é igual à garantia física da usina, isso aqui poderia ser um pouco diferente, como já aconteceu em anos anteriores, dessa energia de MBPAR ser um pouquinho maior que a garantia física, mas nesse ano é igual. De toda forma, o mecanismo não teria diferença em relação a isso. Bem, em relação ao lastro, o que a gente tem é que uma parte dessa energia está vinculada às distribuidoras cotistas, e outra parte, nesse lastro, a própria consumo do Paraguai, pela ANDI. Bem, então, como vamos fazer a valoração dessa energia de sessão? A parcela da energia cedida, ela tem aqui uma parcela que é de energia não vinculada, que é toda aquela energia que está disponível para a MBPAR comercializar, menos aquela energia que está vinculada às distribuidoras. Entendemos aqui que essa parcela de energia não vinculada não deve fazer parte da energia de sessão que vai entrar na tarifa de repasse para que ela tenha a sua valoração e seja aplicada em proporção igual ao que se tem em relação à energia vinculada das distribuidoras. Então, teria aqui uma energia cedida vinculada a essa potência contratada pelas distribuidoras. Bem, realizando essa dinâmica, a gente chega aqui que a energia cedida vinculada à contratação pelas distribuidoras teria esse montante de quase 12 gigawatts hora que aplicando o encargo de sessão de 4,590 e também o fator de ajuste do dólar, esse fator de ajuste que já foi comentado lá na TEL é os mesmos 2,949. Chegamos na remuneração por sessão em torno ali de 161 milhões de dólares. Bem, como a gente vai chegar então no custo unitário dos encargos variáveis é pegar essa remuneração e dividir pela potência anual contratada de 119 gigawatts de potência. Então, a gente chega no custo unitário de 1,34 dólares por kilowatt. A terceira componente é a parcela do diferencial definida anualmente em portaria ministerial. No caso, essa é a portaria de 9.708, de 8 de novembro de 2022. Então, essa parcela decorre da diferença positiva entre os fluxos financeiros anuais advindos da aplicação das condições originais estabelecidas nos contratos de financiamento firmados com o Itaipu e aquelas obtidas a partir de seus aditivos, celebrado de acordo com a lei 8.481, de 2007, correspondendo a 2,1759 dólares por kilowatt. Conforme o artigo 4 da portaria interministerial 9.708, de 2022. Por último, o quarto componente é o saldo da conta de comercialização de Itaipu, que no caso de 2022, a gente verifica aqui qual que é o saldo dele previsto para o ano de 2022. Ele ainda não terminou o ano. Esse resultado só vai ser conhecido mesmo em abril do ano que vem, quando a MBPA encaminha o resultado final do ano civil. Então, a projeção que a gente tem para esse saldo da conta é que seria de 429 milhões. E ele decorre aqui também da aplicação do saldo antes e depois da inadimplência. Bem, com esse saldo positivo, o que diz os regulamentos, é que esse saldo, em sendo negativo, ele teria um retorno para a tarifa de repasse. Como ele é positivo, ele tem duas possibilidades. Ou ele virar bônus, e aí todos os distribuidores e permissionários do SIM fariam jus a esse bônus. ou então o uso aqui nos termos do decreto 11.027.2002 para a modicidade. Isso, inclusive, já aconteceu em anos anteriores. As distribuidoras já fizeram uso desse saldo e começam, inclusive, a devolver esse ano. Então, fazendo a composição dessas quatro parcelas, nós chegamos, então, na tarifa de repasse no valor de 16,19 dólares por kilowatt. Esse valor aqui, ele tem um impacto médio nas distribuidoras cotistas de menos 3,06%. É um impacto bem significativo. Em relação à tarifa de repasse do ano anterior, é um impacto de menos 34,53%. Bem, cabe aqui também fazer uma observação, em relação a... Também foi divulgado pela imprensa uma redução em torno de 38%. Aquela redução, ela tem como base o CUSE, e o CUSE em relação ao CUSE que realmente foi aprovado pelo Conselho de Itaipu de 20,75%. Mas esse CUSE não chegou a ser repassado para a tarifa por conta de uma compensação que própria Itaipu faria no caso de haver algum déficit na conta. Por isso, a tarifa de 2022 não foi reavaliada para esse CUSE de 20,75%. Continuou o valor original de 18,97%. Então, é só para fazer esse esclarecimento em relação ao percentual que já havia sido comunicado. Bem, obrigado. Agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado, Denis. Indo direto ao dispositivo, porque a apresentação técnica passa basicamente por tudo aquilo que está na análise do voto de modo mais didático. Diante do exposto, e considerando que consta do processo número 48500-0081-96-2022-90, voto por aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com vistas a estabelecer provisoriamente até que a base orçamentária das despesas de exploração seja deliberada pelo Conselho de Administração da Itaipu Binacional, a tarifa de repasso da potência contratária de Itaipu Binacional a ser praticada pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. Embepar no montante equivalente em reais a 16,19 dólares quilote mês aplicável aos faturamentos realizados de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. É o voto. Em discussão, a matéria? Acho que é importante dizer que o segundo ano, até conforme relatado, o que a NEL está aprovando provisoriamente essa tarifa, mas, no fundo, exercendo sua competência e olhando para o quanto isso é relevante para o mercado interno a gente ter, de fato, a tarifa mais condizentemente com os custos de exploração e tudo que vem de Itaipu que foi o grande tema de hoje da manhã. Mas acho que a gente só chama atenção para esse momento o quanto é relevante justamente nessa nova administração a gente conhecer os novos conselheiros, apontar para a relevância de fato deles convergirem internamente para a definição definitiva do CUSE e aí a gente tem uma tarifa definitiva. Mas, de qualquer forma, essa tarifa justamente reflete o quanto que agora a gente, os consumidores, acho que paraguaios e brasileiros, mas principalmente agora os brasileiros diante dessa ação, deixam de pagar o endividamento que foi quitado para a gente que quitou esse financiamento ao longo de muitos anos, 50 anos, é uma conquista. Então, acho que nada mais justo do que agora a gente se apropriar desse benefício de ter quitado esse financiamento que resultou nessa super obra da engenharia nacional e binacional também, claro. Então, só queria registrar que eu acho que é um momento muito diferente da história que eu acho que é importante a gente registrar aqui. Eu queria falar nessa mesma linha da Agnes, a gente está falando, olhando para o Itaipu 50 anos depois, encerramos o financiamento, então é um momento muito importante, acho que é um momento para ser celebrado, ser festejado, porque realmente a gente está com uma redução de quanto foi a redução? 34,53%. 34% na tarifa de um conjunto grande de consumidores, que são as cotistas de Itaipu, não são todos os consumidores, mas uma parte significativa, expressiva de consumidores que são beneficiados com essa redução. Então, eu costumo dizer que Itaipu é um dos orgulhos nacionais, eu acho que é uma das usinas que sempre foi celebrada como uma grande obra, um grande empreendimento. eu particularmente tive a oportunidade de, já estive em Itaipu inúmeras vezes, mas eu tive a oportunidade inigualável, acho que nenhum de vocês teve essa oportunidade, talvez alguns já tivessem nascido ainda, mas eu visitei Itaipu na obra, então, isso é algo extraordinário, que marcou muito a minha carreira, o fato de conhecer aquela obra magnífica e que trouxe um empréstimo, um financiamento importante para uma obra importante e que foi sendo paga ao longo desses anos todos. O que a gente só não consegue entender de forma muito clara é como que não se consegue chegar a um consenso, não se consegue converger, a gente tem que fazer, aprovar aqui uma tarifa provisória, porque não há convergência em relação ao número considerando o Brasil e o Paraguai. Então, isso aí é o que o conselho, que é composto tanto por paraguaios quanto por brasileiros, não consegue chegar a uma conclusão em termos de valor e isso não é a primeira vez. Já estamos, pelo que eu me lembro, eu era inclusive o relator da última revisão, o último reajuste e também foi da mesma forma, eu acho que fazer uma tarifa provisória para depois, ao longo do tempo, chegar ao valor convergente. Mas, enfim, eu quero fazer essa manifestação apenas para celebrar, celebrar o fim de um financiamento importantíssimo que o Brasil teve para chegar a uma obra tão importante quanto o Itaipo. Tá, perfeito. Bem, só uma observação aqui, momentaneamente nós estamos com um problema de transmissão, mas está sendo gravado aqui as nossas falas e, posteriormente, vão ser disponibilizadas aí para, ao vivo, não ao vivo, mas gravado todas as manifestações que aqui fizemos. Eu apenas também queria fazer um recorte retrospectivo e prospectivo da questão que envolve a usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Só o ponto de vista retrospectivo, já foi destacado pelos diretores a grande obra de engenharia nacional e binacional, por que não dizer, porque também nossos irmãos paraguaios participaram também das decisões e também da construção da usina. Também é uma grande obra da diplomacia brasileira, que também merece ser ressaltada, é uma diplomacia que tem destaque histórico na resolução de diversos conflitos fronteiriços e que mostrou, no caso de Itaipu, um grande elo de conexão entre os países, o Paraguai e o Brasil. Chegamos agora ao fim do pagamento, do financiamento da usina, o que traz muitas oportunidades, traz uma oportunidade para diminuir a tarifa efetivamente, o que aconteceu ano passado de forma provisória, mas depois confirmou-se aquela perspectiva e agora também, mais uma vez, provisória, o que nós temos certeza que no processo diplomático entre os países também se convergirá para o melhor valor para definir o valor definitivo da CUSE e os seus impactos na tarifa. Efetivamente, o empréstimo será quitado ano que vem ainda, temos aí em torno de 273 milhões de dólares que serão quitados até abril, como foi falado, e agora, falando do seu ponto de vista prospectivo, é a grande janela que se abre doutor Elvio, doutor Fernando, doutora Agnes, depois de 50 anos, que é exatamente a negociação do anexo C do tratado de Itaipu. E a gente espera que, como consumidores brasileiros, que a eficiência, os ganhos, o bônus de todo esse esforço da engenharia nacional, da diplomacia brasileira e também dos consumidores, que também pagaram efetivamente os custos dessa obra, que sejam agora recuperados na forma de uma redução da tarifa de energia elétrica dessas três regiões, como já citado. Então, do seu ponto de vista prospectivo, o que nós visualizamos aqui é uma grande oportunidade com os governos do Brasil e do Paraguai, que efetivamente iniciam novos mandatos e que possam, de forma soberana, entre os dois países, encontrem um melhor caminho que atenda aos interesses do povo brasileiro e também do povo paraguaio. Esses são os meus comentários. também agradecer e parabenizar o Denis e a SGT. Hoje, mais uma vez, vocês mostraram a força da equipe técnica da ANEL na instrução de dois processos muito complexos. Esse, nem tanto, não havia uma complexidade tão grande, mas, como citamos pela manhã, o tratado de Itaipu vai ser lembrado como o tratado de Itaipu e o tratado do diretor Fernando, porque o voto foi realmente uma grande obra aqui de regulação. Foi parabéns a todos vocês que participaram da construção desse magnífico documento. Então, feito estes comentários, submeto a proposta de voto do eminente relator para a votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com vistas a estabelecer provisoriamente e até que a base orçamentária das despesas de exploração seja deliberada pelo Conselho de Administração da Itaipu Binacional. A tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu Binacional a ser praticada pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. NBPAR no montante equivalente em reais a 16,19 dólares centavos por quilote mês aplicável aos faturamentos realizados a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2023. Próximo item, Sr. Secretário. Item 3, processo 48.500.0093.2022, dígito 34. Assunto. Divulgação dos parâmetros para aplicação da regra de transição do faturamento do sistema de compensação estabelecida nos artigos 26 e 27 da Lei 14.300.002.2022. Diretor-relator Elvio Guerra. Em 7 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei 14.300, a qual instituiu o marco legal da micro geração e mini geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica e o programa de energia renovável social, além de outras providências. Em 25 de outubro de 2022, na 40ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, no âmbito do processo 48.500.0043.90.2022.004, foi instaurada a consulta pública número 50, no período de 27 de outubro a 12 de dezembro de 2022, com vistas a obter subsídios sobre a regulação dos aspectos econômicos trazidos pela Lei 14.300.00, em especial, os referentes às novas obrigações assumidas pela Conta de Desenvolvimento Energético e o rebatimento dos processos tarifários das novas regras de faturamento dos participantes do sistema de compensação. Em 1º de novembro de 2022, na 41ª Reunião Pública Ordinária, no âmbito do processo 48.500.0049.24.2010.51, foi instaurada a consulta pública número 51, no período de 4 de dezembro a 19 de dezembro de 2022, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos regulamentos aplicáveis à micro e minigeração distribuída em função das disposições dessa mesma lei e no artigo 1º da Lei 14.120.00 de 2021. Em 8 de dezembro de 2022, foi realizada a audiência pública número 15, associada a essa consulta pública. Essas duas consultas, a 50 e a 51, se encontram em fase de análise das contribuições para a posterior emissão dos regulamentos. O inciso segundo do artigo 26 da Lei 14.300, estabeleceu o prazo de 12 meses a contar da publicação da lei como marco temporal de garantia das condições atuais de faturamento. Assim, os consumidores que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora após 12 meses da publicação da lei, devem ter faturamento pela regra de transição disposta no artigo 27 da Lei 14.300. pelo exposto por meio da nota técnica 237 de 2022 da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, apresentou os parâmetros para a aplicação às tarifas a serem praticadas pelas distribuidoras a partir de 7 de janeiro de 2023 para os consumidores que se enquadrarem na regra de transição que possibilita o cumprimento do dispositivo legal. em 21 de dezembro de 2022 na 13ª Sessão Pública Extraordinária o processo foi a mim distribuído. Em 28 de dezembro de 2022 por meio da carta a BRAD a BRAD a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica apresentou suas considerações em relação à proposta constante na nota técnica 237 é o relatório. Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico porém mantém interrupção com o assessor do diretor relator que está absolutamente em acordo com a proposta que está sendo encaminhada em especial na questão relativa ao prazo para a organização do limite de acesso. Eu não ouvi muito bem não, mas vocês ouviram então tá bom. A manifestação do procurador foi um o som saiu um pouco distorcido doutor Luiz Aduato por gentileza poderia repetir? Perfeito professor Nova acho que agora deve estar aparecendo melhor ouvindo o som deve estar melhor bem a Procuradoria manteve interlocução com a assessoria do diretor relator está absolutamente em acordo com a proposta que está sendo trazida em especial em relação a contagem do prazo. Ok obrigado Luiz Eduardo trata-se portanto da divulgação dos percentuais de redução a serem aplicados na tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD e na tarifa de energia até para estabelecimento da tarifa de aplicação utilizada no faturamento do consumo associado ao sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da regra de transição disposta no artigo 27 da lei 14.322 este assunto foi mencionado tanto no processo referente à consulta pública 50 quanto no processo que tratou da consulta pública 51 no caso da CP 51 as duas de 2022 em meu voto no parágrafo 145 eu fui o relator desse processo foi mencionado e aqui eu repito o que está no artigo no parágrafo 145 desse voto em que eu menciono que até o final de 2022 portanto o que estamos fazendo agora a SGT instruirá processo para publicar a tarifa de que trata este artigo no caso o artigo 27 viabilizando a sua plena aplicação a partir de 2023 desta forma no âmbito do presente processo estamos tratando do faturamento a ser realizado pelas distribuidoras no período de transição de que trata o artigo 27 da lei citada 14300 conforme está detalhado na nota técnica 237 da SGT a lei 14300 ela estabelece que a tarifa aplicável sobre a energia faturada no sistema de compensação no escopo da regra de transição para as unidades consumidoras que se enquadrarem nesta condição deve considerar a incidência de componentes tarifárias específicas para facilitar a comunicação adota-se nomenclatura referencial para os tipos de regras aplicáveis conforme a tabela seguinte então estou seguindo aqui uma sugestão da SGT para tornar o processo um pouco mais simples a gente está falando de uma nomenclatura que foi adotada um padrão que foi adotado em GD1 que são as regras que estão postas no artigo 26 GD2 no capte do artigo 27 e GD3 no parágrafo 1º do artigo 27 todos todos os artigos da lei os dois artigos 26 e 27 da lei 14300 então aqui está discriminado como que como é a transição no caso da TUSD aplicável tarifa de uso de sistema de distribuição então ali está aquilo que está reproduzindo aqui aquilo que está na própria lei e então todo o detalhamento que não é simples por isso foi importante essa essa síntese que foi feita pela SGT para que a gente tenha uma melhor nós e quem está sendo beneficiado e quem está pagando também pelo uso de GD então simplifica bastante o entendimento do que está na lei neste ponto a Brad na carta protocolada ontem sugeriu a abertura em mais uma categoria que entenda desnecessário para aplicação das regras de transição trazidas pela lei 14300 a Brad fez algumas contribuições que nós recebemos ontem e foi muito bem analisado pela nossa equipe técnica as tarifas TUS de TE e as suas componentes tarifárias são homologadas pela ANEL em cada processo tarifário e constam no anexo da resolução homologatória que é da tabela 1 para o grupo A e a tabela 2 para o grupo B as componentes constam da planilha PECAT um arquivo de Microsoft no programa Excel da Microsoft memória memória de cálculo do processo tarifário compando o processo administrativo e disponibilizada no site da ANEL na internet junto às demais planilhas que instruem o processo tarifário a publicação da tarifa a ser aplicada ao sistema de compensação deve ser pautada pelas seguintes diretrizes a divulgação do valor deve ser de fácil entendimento pelo consumidor os valores devem estar disponíveis para consulta no site da ANEL seja no ato administrativo planilha ou relatórios o valor deve ser de fácil aplicação no faturamento pela distribuidora deve-se buscar adequação a adequada padronização que possa ser aplicada a todas as distribuidoras no contexto do processo tarifário deve-se considerar uma solução que atenda a necessidade do fluxo de dados pela distribuidora para a ANEL visando subsidiar os diversos sobre processos tarifários definição da receita apuração dos subsídios tarifários declaração do mercado e a divulgação extraordinária inicial deve ser a mesma da solução definitiva aplicada nos processos tarifários a partir de 2023 considerando tais diretrizes a SGT sugeriu como melhor solução a publicação de percentuais de redução sobre os valores das tarifas no caso TUSD e TE homologados que estão nas tabelas 1 e 2 das resoluções homologatórias dos processos tarifários tal solução permite adequada apuração inicial dos valores pela ANEL para as 105 concessionárias e permissionárias e facilita a aplicação no faturamento pelas distribuidoras também ajuda no entendimento do consumidor ao comparar a tarifa aplicada da energia compensada com a tarifa aplicada ao consumo não compensado desta forma mantém-se a utilização da TUSD e TE das tabelas 1 no caso do grupo A e 2 no caso do grupo B facilita a informação do mercado de mercado e receita prestada pela distribuidora no âmbito do SAMP e guarda coerência com a aplicação dos demais benefícios tarifários tabela 3 atualmente presente nas resoluções homologatórias traz os descontos tarifários aplicados na TUSD e TE para os benefícios da fonte incentivada rural e irrigação dentre outros benefícios além da publicação feita em resolução homologatória está previsto relatório que divulgue o valor dos percentuais de redução que poderão ser consultados juntamente com as tarifas de aplicação que podem ser consultadas em diversas bases de dados disponibilizadas pela ANEL cumpre ressaltar cumpre esclarecer que no valor resultante da tarifa após a redução dos percentuais deve-se aplicar os benefícios barra descontos tarifários incidentes sobre as tarifas aplicadas que constam na tabela 3 dos anexos das resoluções homologatórias nos processos tarifários tarifa social baixa renda irrigação grupo A e B rural grupo A serviço público de água e esgoto grupo A e B em relação ao faturamento com aplicação da TUS de G entende-se que o atual procedimento já atende a divulgação da TUS de G aplicáveis ou das TUS de G aplicáveis no contexto da lei 14.300 e por fim na correspondência protocolada no dia 28 de dezembro ontem a Abrade apresentou proposta para que se conceda prazo de 270 dias a partir de 7 de janeiro de 2023 para que as distribuidoras possam realizar a cobrança dos valores faturados a menor durante o período de ajuste dos seus sistemas comerciais e de faturamento e que seja afastada a aplicação do parágrafo segundo do artigo 323 da resolução normativa 1000 de 2021 que versa sobre a devolução em dobro ao consumidor quando verificado em correção no faturamento associado a alterações promovidas pela lei 14.300 neste ponto salienta-se que a deliberação trazida no âmbito deste processo trata-se tão somente da divulgação dos parâmetros para aplicação da regra de transição a transição do faturamento no sistema de compensação estabelecidas como foi dito antes nos artigos 26 e 27 da lei citada assim o pleito trazido pela Abrade que trata das regras de faturamento será tratado no âmbito do processo 48.500 0049 24 de 2010 no qual foi instaurada a consulta pública número 51 e não aqui neste processo então aqui já estamos assegurando e informando que esse assunto será tratado essa solicitação da Abrade ela será tratada na consulta pública quando da análise das contribuições o resultado da consulta pública 51 antes de passar aqui o dispositivo quero também mais uma vez aqui como já foi pela terceira vez a gente vai agradecer aqui a SGT nesta sessão que foi um trabalho também importante realizado pela SGT mas também com uma participação importante da SRD então aqui também está presente a SRD e agradecer aqui a minha assessoria também que esse processo não sei se vocês prestaram atenção ou se não passou desapercebido foi ele foi divulgado ele foi sorteado na verdade foi distribuído na semana passada e nós colocamos aqui eu acho que também talvez até no dia 25 eu estava trabalhando aqui para poder votar aqui no dia no dia de hoje então eu quero agradecer a minha equipe de assessoria e particularmente a Nara que se dedicou integralmente a esse processo para que pudéssemos juntamente com a equipe da SGT e da SRD para que chegássemos nesse resultado eu passo ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.0093.2022.34 voto por publicar resolução homologatória com os percentuais de redução por distribuidora a serem aplicados na tarifa de uso de sistemas de distribuição TUSD na tarifa de energia TE para estabelecimento da tarifa de aplicação utilizada no faturamento do consumo associado ao sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da regra de transição disposta no artigo 27 da lei 14.300.0022 ao voto Antes de submeter a proposta de voto para a discussão só de esclarecer que um pouquinho antes do início da leitura do voto do diretor Elvio o sistema de transmissão ao vivo já voltou então já estamos ao vivo já há algum tempo em discussão à matéria Bem, só fazer um comentário bem rápido diretor Elvio e demais diretores que essa regulamentação que está sendo discutida agora embora ela envolva uma aplicação direta do dispositivo legal entendemos e foi assim que o relator entendeu e da unidade técnica também a importância de já trazer essa sinalização para que se possibilite já iniciar o faturamento dos novos pedidos de conexão de geração distribuída a partir do dia 7 de janeiro de 2023 conforme regras de compensação previstas na lei 14.300 a ANEL já havia indicado na CP51 de relatoria do diretor Elvio que essas regras seriam aplicadas seriam definidas antes do fim de 2022 em que pese nós estávamos no dia 29 ou seja dois dias antes estamos cumprindo aquilo que nós afirmamos e informamos para a sociedade brasileira e eu faço questão de destacar esse ponto porque foi um compromisso firmado pelo diretor e claro ratificado por essa diretoria colegiada e que agora nós fazemos com a apresentação do voto do diretor Elvio Guerra feito esse comentário eu coloco a proposta de voto para votação eu voto com o relator eu também acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu pela publicação de resolução homologatória com os percentuais de redução por distribuidora a serem aplicadas na tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD e tarifa de energia TE para estabelecimento da tarifa de aplicação utilizada no faturamento do consumo associado ao sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da regra de transição disposta no artigo 27 da lei 14.300 próximo item senhor secretário item 4 processo 48.500 42.94 2022 dígito 58 assunto prorrogação de prazo da primeira chamada pública de sinbox tarifários diretor relator Fernando Mosna mais um tema da pauta que tem participação da SGT no caso também a SPE mas a SGT também a resolução normativa número 966 de 14 de dezembro de 2021 regulamento do desenvolvimento e aplicação de projetos de piloto que envolvam faturamento diferenciado pelas concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica em 17 de de maio de 2022 por meio do despacho número 1291 foi aprovado o projeto de governança de sandbox tarifários apresentado pela CPFL paulista em conjunto com outras 30 distribuidoras em 5 de agosto de 2022 foi emitida a nota técnica número 155 de 2022 da SGTS Pé da Anel por meio da qual foi instruída a instauração da primeira chamada pública de sandbox tarifários a ser realizada no âmbito do projeto de governança na 31ª reunião pública da diretoria ocorrida em 23 de agosto de 2022 foi aprovada a primeira chamada pública o aviso de chamada pública foi publicado no diário oficial de 29 de agosto de 2022 constam do aviso as seguintes etapas do processo são seis etapas e vai ser discriminado na sequência então por favor no item 5 na 48ª sessão de sorteio público ordinário realizada em 5 de dezembro de 2022 o processo foi distribuído a minha relatoria por meio da nota técnica número 155 de 2022 a SGTS Pé encaminharam proposta para a readequação do cronograma das etapas quatro em diante da primeira chamada de sandbox tarifários é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem considerações de mérito a fazer além de parabenizar o anel pela iniciativa inovadora da fundamentação trata-se da análise de proposta de adequação do cronograma para a etapa quatro em diante da primeira chamada pública de sandbox tarifários considerada a data de publicação do aviso de chamada pública de 29 de agosto de 2022 a etapa quatro do processo referente à apresentação das propostas pelas distribuidoras está definida para ocorrer até estava definida para ocorrer até 27 de dezembro de 2022 conforme detalhado abaixo pode pular o quadro por favor que vai detalhar a etapa um do processo iniciou com a publicação do aviso da chamada no diário oficial de 29 de agosto de 22 após a aprovação na RPO de 23 de agosto de 22 na sequência durante a etapa dois foram recebidas dez manifestações de grupos de concessionárias de distribuição de energia representando um total de 33 empresas com 22 temas para participação na chamada pública as propostas apresentadas pelos interessados foram divulgadas pela ANEL no seu sítio da internet dando-se cumprimento assim a etapa três conhecidos os temas e as distribuidoras interessadas em realizar os projetos pilotos a SGTS realizaram com cada grupo interessado reuniões sobre as dúvidas e a formatação das propostas a serem encaminhadas até o final do prazo da etapa quatro ressalte-se que a realização de sandbox no setor elétrico é uma ação inovadora com todos os desafios e percalços que devem ser enfrentados a se desbravar temas associados a tarifas e faturamento de consumidores as áreas técnicas ressaltam que as interações da ANEL com as distribuidoras foram produtivas pois permitiram o compartilhamento das dificuldades e desafios comuns nas diversas áreas de conexão bem como o nivelamento da ANEL sobre a condição do processo nesse contexto alguns desafios se mostram de suma relevância e impactam a modelagem e a estruturação dos projetos a serem apresentados para a aprovação da ANEL eles afetam tanto o escopo quanto os custos do sandbox o principal deles trazido por diversas distribuidoras está associado à necessidade de adaptação dos sistemas de faturamento de forma a compatibilizar sua interface com toda a infraestrutura de RPSRM da empresa e com os lançamentos fiscais e arrecadação tributária federal e estadual outras questões particulares que afetam a materialização da proposta de projeto também foram apresentadas pelas distribuidores dentre elas as áreas técnicas destacam o mapeamento de medidores disponíveis questões associadas à homologação de equipamentos rito de contratação de projetos de P&D em empresas públicas e atendimento das regras de governança e compliance da distribuidora frente a essas dificuldades as distribuidoras indagaram a ANEL e o projeto de governança a respeito da viabilidade de postergação do prazo para a apresentação das propostas foi sinalizado ainda que alguns projetos poderiam não se viabilizar para esta primeira chamada outro ponto relevante de respeito à estruturação do projeto de governança iniciado com a aprovação pelo despacho número 1291 de 17 de maio de 2022 a assinatura dos contratos entre todas as 31 distribuidoras com intermédio do Instituto Abrade no papel de executora somente se materializou no final de novembro as áreas de etá esclarecem ainda que o projeto de governança ainda está em fase de contratação das empresas e profissionais que realizarão o projeto e até o momento a equipe não havia sido definida incluindo a sua coordenação geral diante dessa situação as áreas avaliam ser necessário um período adicional até que se tenha definida a completa concepção do comitê de governança e dos comitês consultivos frise-se que a atribuição dos comitês consultivos a avaliação inicial das propostas encaminhadas pelas distribuidoras para a posterior aprovação pela ANEL assim de acordo com o cronograma inicialmente estabelecido a etapa 5 do processo se mostra desafiadora para o projeto de governança por todos esses motivos as áreas entendem ser conveniente a revisão e a postergação dos prazos a partir da etapa 4 solução esta que apresenta benefícios para a continuidade do processo a postergação dos prazos deve ser suficiente para garantir que as distribuidoras possam ajustar suas propostas de projetos e apresentá-las com melhor qualidade permitindo que a etapa de avaliação e aprovação ocorra de forma eficiente no mesmo sentido o prazo adicional permitirá que o projeto de governança estruture as equipes e os comitês de governança consultivos de forma a garantir o correto andamento das etapas subsequentes pelo exposto a área técnica sugerirá a adequação do cronograma com prazo adicional de 45 dias para as etapas 4 em diante conforme detalhado abaixo então a etapa 4 ela teria como nova delimitação temporal 10 de fevereiro de 23 a etapa 5 13 de março de 23 e a etapa 6 que a avaliação da anel do subprojeto com aprovação do início do sandbox terminando em 18 de abril de 23 diante do que foi apresentado entendo que estarem presentes motivos suficientes para acatar a proposta de readequação do cronograma das etapas 4 em diante da primeira chamada pública de sandbox tarifários nos termos sugeridos pela área técnica o dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48 500 004294 2022 58 voto pela emissão de aviso de alteração de chamada pública conforme em minuto anexa para alterar as datas previstas das etapas 4 a 6 no cronograma da primeira chamada pública de sandbox tarifários constante no aviso de chamada pública publicado no diário oficial de 29 de agosto 2022 sessão 3 página 16 volume 160 n 164b eu voto em discussão a matéria eu vou fazer aqui apenas uma observação esse processo diretor Fernando eu por algumas coincidências ele foi tratado comigo durante muito tempo e eu tenho realmente uma grande convicção que esse modelo de experimentação é um modelo que tem sido já adotado pela Nel e que será o grande drive que nos permitirá fazer todos os ajustes necessários para a modernização do setor de distribuição especificamente no que se refere a formatação da tarifa de baixa tensão acredito fortemente que aqui nós teremos uma grande teremos grandes informações neste processo razão pela qual no primeiro momento que as unidades técnicas trouxeram cinco anos para a conclusão do projeto nós convencemos todos que seria o ideal em quatro e agora aqui a gente tem uma pequena pequeno deslize no cronograma mas bem justificado bem tratado porque algumas questões aqui elas precisam estar muito bem delimitadas para quando o projeto iniciar ele iniciar com robustez com segurança e com bom direcionamento então parabéns pela na realidade pelo compromisso de trazer rapidamente que foi dia 5 de dezembro que foi sorteado e as empresas de alguma forma se não houvesse essa prorrogação poderia haver alguma desmobilização então graças a sua sensibilidade de trazer o projeto a gente reforça para as empresas que até agora se inscreveram no projeto que continuem acreditando porque os esforços nossos maiores esforços serão empreendidos nesse grande projeto eu queria só eu já claro que não temos como dizer não para uma prorrogação como essa que está sendo proposta até porque poderia criar alguma dificuldade mas isso me chama atenção nós temos depois eu entendi que esse projeto acho que foi em agosto que foi iniciado foi aprovado aqui o Sandbox e nós em agosto até dezembro a gente está falando de cinco meses seis meses cinco meses aproximadamente eu sei quatro meses mas ainda tem algumas dificuldades ali para assinatura de contratos eu acho que isso é algo que chama atenção porque nós estamos como disse o diretor Sanoval passamos aí um longo tempo falando de modernização de tarifa que é aqui está o grande passo para a modernização então nós não podemos temos que ficar um pouco mais na minha visão um pouco mais atentos a isso para que o processo possa realmente andar porque é uma prorrogação por conta me parece que alguns detalhes muito mais administrativos estou querendo usar a palavra burocrático mas não gosto dela mas me parece que é muito mais por conta de processo administrativo como por exemplo a assinatura de contratos então eu acho que isso é algo que as próprias distribuidoras envolvidas precisam também ficar atentas a própria brade que também tem que ficar atenta a isso para que a gente não se torne aqui uma rotina nós temos que prorrogar constantemente esse assunto tão esse projeto tão importante quanto de modernização de tarifas eu concordo diretor e até indo na linha do que o diretor sandoval colocou que eu entendo que esse sandbox aqui ele vai trazer para a agência uma série de inputs uma série de informações que vão poder fazer com que no futuro a gente tenha um senso mais crítico mais amadurecimento para entender essa questão da tarifa da abastensão nesse caso aqui em particular realmente toda a dificuldade ela é por parte das distribuidoras em relação a agência ela fez a parte dela tanto que agora no dia 27 de dezembro era a delimitação temporal para que fosse apresentada as propostas das distribuidoras para a ANEL isso então até esse momento nós estaríamos aguardando no dia 27 de dezembro e dali em diante ter uma análise para que a ANEL enviasse propostas de subprojeto para o projeto de governança por uma questão da gestão junto ao Instituto Abrade por conta de questões das distribuidoras nós estamos postergando se for o entendimento da diretoria por 45 dias os itens 4, 5 e 6 mas eu também entendo e é bom que a gente diga que é de todo desejável que essa seja a única postergação para que dentro de 45 dias todas as questões jurídicas contratuais administrativas operacionais sejam superadas e nós possamos então já no novo cronograma daqui a 45 dias que vai vencer em fevereiro ter oportunidade de receber os projetos dar continuidade no cronograma e aí sim ter a possibilidade do sandbox ele entrar em marcha e a gente lá na frente conseguir ter o resultado do sandbox só fazer uma pergunta aqui para o diretor Fernando mas talvez também para as unidades técnicas essas dificuldades elas eram conhecidas a Abrade tinha repassado isso ao relator as unidades técnicas porque eventualmente claro não foi possível cumprir o prazo agora para que a gente possa eventualmente em um segundo momento nessa gestão um pouco mais próxima exatamente em função da preocupação havendo alguma sinalização nesse sentido que o diretor relator seja informado aqui nós estamos comunicando para as empresas para a Abrade em especial que é quem é responsável por agregar todas essas as empresas participantes nesse projeto se tiver alguma dificuldade que nos procure porque esse assunto ele é e foi tratado assim pelas próprias empresas quando nós fizemos a concepção do projeto então de forma que a gente apesar de que como o diretor Fernando muito bem destacou essa etapa não nos diz respeito diretamente mas nós estamos como sempre tivemos à disposição para ajudar no que for possível então pedimos que as empresas atuem aqui em constante articulação com o relator esse processo ele foi distribuído da mídia dia 5 de dezembro então eu tomei conhecimento da situação que envolvia as distribuidoras e a Abrade na semana passada e não teve um contato direto comigo nem por distribuidora nem pela associação das distribuidoras talvez e aí a gente poderia aqui ouvir a SGT ou a própria SPE essas tratativas tivessem se dado no âmbito da superintendência pelo menos diretamente comigo não aconteceu de concreto e a parte sensível é que somente no final de novembro que as 31 distribuidoras elas fizeram a formalização do contrato junto com a Abrade que é a executora desse projeto de governança então por uma colocar assim uma certa morosidade nessas tratativas para poder fazer com que tivesse essa formalização das 31 distribuidoras com a Abrade acabou fazendo com que elas somente conseguissem ter esse instrumento jurídico no final de novembro que eu imagino que realmente acabou impactando mas eu na condição de relator somente tomei conhecimento pela SGT na semana passada quanto a essa peculiaridade não o sorteio foi dia 5 de dezembro então por volta do dia 20 21 de dezembro que foi quando eu tomei conhecimento dessa dificuldade operacional jurídica contratual e a proximidade com o prazo desse prazo que é vencer dia 27 de dezembro eu não sei Cláudio se de repente tem algum esclarecimento do Robson que poderia dar também em relação a uma tratativa com a superintendente boa tarde trazer alguns esclarecimentos sobre esse processo de uma forma geral a gente tem acompanhado bem de perto esse processo é um processo que tem uma importância para a ANEL para a ESGT ter encaminhado bem de perto nesse processo temos feito reuniões semanais com o Instituto Abrad com a executora que é a CPFL toda segunda-feira nós nos reunimos e até agora o prazo ele foi consumido o primeiro o desafio enfrentado com as empresas foi na contratação entre as distribuidoras realizadoras que vão realizar o projeto de governança esses 31 distribuidores elas tiveram grande dificuldade de modelar o contrato único para ser assinado com todas as empresas com as suas cláusulas por causa de particularidades com cada distribuidora tem em relação a causa de compliance e isso daí consumiu grande parte o grande esforço inicial isso só foi superado em novembro e lembrando que esse projeto na verdade começou em maio agosto nós tivemos a abertura da chama pública então assim desde maio até novembro as distribuidoras se mobilizaram para assinar esses contratos foi um desafio foi superado e nesse processo também nós tivemos participação também bem ativa do diretor anterior o diretor ele acompanhou bem de perto esse processo participou de algumas reuniões sempre nessa linha de tentar mostrar a importância desse processo para a ANEL para a sociedade e depois superada essa assinatura dos contratos entre as distribuidoras o desafio que surgiu agora em dezembro foi a assinatura com as executoras com as empresas de consultoria e com a coordenação geral que vai executar esse projeto e aí o Instituto Abrad trouxe uma nova dificuldade em relação à assinatura desses contratos principalmente por ser um projeto novo diferente de uma modelagem normal de um projeto de P&D que ele vai se estender por cinco anos então os executores têm algumas dificuldades em relação a custos a estarem com compromisso durante esses cinco anos na concepção e na execução desse projeto então nós temos nesse mês de dezembro agora até tendo um acompanhamento mais de perto ainda com o Instituto Abrad e nos sinalizaram que nessa próxima semana isso daí estaria resolvido eles teriam uma reunião do comitê com todas as distribuidoras para definir o nome da coordenação geral e a assinatura dos contratos com as executoras então isso é o panorama do desafio vamos dizer assim administrativo da condição desse processo o prazo de 45 dias ele foi estabelecido em conjunto com as distribuidoras foi 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 uma sugestão em algumas conversas com o Instituto Abrad e a gente entendeu que era um prazo factível considerando esse novo desafio ainda de contratar uma coordenação e as empresas também trouxeram uma dificuldade em relação a custos para adequar os seus sistemas de faturamento então o nosso objetivo é durante o mês de janeiro a gente se reunir com essas distribuidoras e com o Instituto Abrad para encontrar a melhor solução já que é um problema comum para todos os projetos a adequação dos seus sistemas de faturamento então a gente durante o mês de janeiro ter essa atividade de tentar encontrar a melhor solução para ser aplicada em todos esses projetos de sandbox Perfeito, Robson obrigado aí pelos esclarecimentos e eu acho que foram bem importantes aqui dado a como foi possível perceber a importância que nós damos a este projeto e feito esses comentários eu submeto a proposta de voto do diretor Fernando Mosna para votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes pela emissão de aviso de alteração de chamada pública conforme minuto anexo voto no sentido de alterar as datas previstas das etapas 4 a 6 do cronograma da primeira chamada pública de sandbox tarifários constante no aviso de chamada pública publicado no diário oficial no dia 29 de agosto de 2022 sessão 3 página 16 volume 160N 164B ponto A próximo item item 5 processo 48.500 6296 2021 09 assunto resultado da consulta pública número 21 de 2022 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulação de uso fundiário no entorno de subestações da rede básica ilhamento de subestações diretor relator Fernando Mosna e diretor relator do voto vista Elvio Guerra bem diretora Águias diretor Sandoval diretor Fernando eu vou dispensar aqui a leitura do relatório e da fundamentação porque eu estou acompanhando integralmente o que propôs o diretor Fernando no seu voto original eu fiquei com algumas dúvidas especialmente em relação à forma de solicitação de informação de acesso dois pedidos de informação de acesso mas eu me reuni algumas vezes com a área técnica e está aqui o Leonardo com o superintendente da SRT mas também com a SCT a SCG as áreas que estão envolvidas nesse processo e entendi qual era o objetivo então eu estou encaminhando na mesma linha do que encaminhou o diretor Fernando eu apenas fiz um acréscimo porque entre o meu pedido de vistas e hoje nós tivemos nós tivemos a aprovação de duas resoluções que duas resoluções normativas duas resoluções normativas a 1052 e a 1054 que fizeram alterações nos módulos 1 e 3 das regras de transmissão então eu estou aproveitando essa oportunidade para já sugerir a alteração que fique de acordo com aquilo que está sendo proposto no processo do ilhamento que aí já adequa esses dois módulos das regras de transmissão então é o único ajuste o único acréscimo que eu estou fazendo e acompanhando integralmente no mérito o voto do diretor Fernando Mosna eu posso ler aqui então o dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.006296 2021-00 voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa com vista ao tratamento regulatório associado ao ilhamento de subestações da rede básica por instalações de transmissão de geração e os impactos da expansão e acesso às subestações devido aos traçados das linhas de transmissão no seu entorno e as alterações aí o que eu estou acrescendo as alterações nos módulos 1 e 3 das regras de transmissão anexos da resolução normativa número 52 de forma a compatibilizar esses normativos com os comandos regulatórios referentes ao ilhamento de subestações acho que aqui ficou faltando a 1054 foi citada a 1052 e 1054 por favor acho que no dispositivo ficou faltando a 1054 boa tarde não doutor a 1054 ela já está vigente então a gente pegou os comandos da 1054 e acrescentou aqui nessa proposta então o primeiro item que está aprovando a resolução normativa anexa ela já está com essa atualização da 1054 então já está constando e o segundo item que precisa de fato alterar a 1052 porque ela é entrevigência adiante ok tá bom então o dispositivo ele menciona apenas a 1052 porque é ela que está sendo realmente ajustada para compatibilizar com o que estamos deliberando com o que deliberaremos hoje aqui perfeito trata-se de um voto vista então acho que a primeira indagação que fazemos ao ilustre relator do voto condutor é como se manifesta com relação a proposta do diretor Elvio Elvio que como bem dito não há alterações de mérito na proposta trazida era até o ponto que eu ia levantar aqui porque o Elvio ele traz o voto e faz esses ajustes nas resoluções normativas o que eu concordo integralmente a questão para mim é qual que é o ponto de dúvida eu encaminho então que eu concordo com o voto do diretor Elvio ou seja eu voto com ele eu incorporo essas sugestões no que seria o meu voto eu bem assim como não há discussões de mérito aqui essencialmente o mérito foi o mérito trazido no voto condutor então caso você incorpore as alterações sugeridas pelo diretor Elvio e nós teríamos apenas um voto para ser avaliado então eu vou pedir para fazer o ajuste incorporando as sugestões do voto do diretor Elvio também com o fecho final do dispositivo que remete a resolução 1052 que teria que ser adaptada aproveitando para agradecer ao diretor Elvio que muito gentilmente me informou que ia trazer esse voto que disse que ia acompanhar ia fazer esses pequenos reparos o que eu agradeço bastante mesmo que eu fosse discordar eu teria encaminhado também bem então nós temos apenas uma proposta de voto então seria a proposta de voto do diretor Fernando Mosna com as alterações sugeridas para pelo diretor Elvio no seu voto visto que enfim está sendo incorporado pelo diretor Fernando Mosna sendo assim submeto a proposta de voto do diretor Fernando Mosna com as alterações sugeridas pelo diretor Elvio Elvio Guerra eu voto eu voto de acordo com o relator com os ajustes do revisor eu trouxe meu voto por escrito vou acompanhar considerando a incorporação vou acompanhar o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do diretor Fernando Mosna com as sugestões acatadas pelo diretor Elvio pelo diretor Fernando Mosna sendo assim a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade eu vou fazer a leitura integralmente do dispositivo não obstante o diretor Fernando fará as adequações dentro da linha do que foi aprovado aqui no colegiado a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes pela aprovação da minuta de resolução normativa anexa com vista ao tratamento regulatório associado ao ilhamento de subestações da rede básica por subestações de geração e os impactos na expansão e acesso às subestações devido aos tratados das linhas de transmissão no seu entorno item 2 as alterações dos módulos 1 e 3 das regras de transmissão anexos da resolução normativa 1052 de 2022 de forma a compatibilizar esses normativos com os comandos regulatórios referentes ao ilhamento de subestações senhores diretores este é o último item mas me permitam aqui apenas fazer uma referência hoje nós tivemos a publicação do decreto um momentinho por favor 11.314 de 28 de dezembro ou seja de ontem e aqui o ponto que eu queria destacar esse decreto ele traz as novas regras para renovação de concessões não renovação mas sim a licitação de concessões vincendas apenas destacar que esse trabalho foi feito em conjunto da equipe das equipes da ANEL da SCT Secretaria de Leilões acredito que a CRT também a SFE juntamente com a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia e o grande ensinamento que nós temos desse decreto é que ele materializou práticas que a ANEL já tem feito em alguns casos específicos de concessões de transmissão tivemos o exemplo da subestação Porto Alegre 4 onde a ANEL licitou um ativo existente com deságio e portanto ganhos para os consumidores também fizemos sob a relatoria do diretor Elvio a licitação da subestação centro também com deságio para os consumidores também a CIEM e o que nós teremos caso esse marco seja mantido é a possibilidade de licitação de ativos de transmissão existentes e com a expectativa de deságio e portanto redução de tarifa para os consumidores de energia elétrica então queria aqui mais uma vez saudar e louvar o trabalho que foi feito em conjunto da ANEL e o Ministério de Minas e Energia e esse é um bom exemplo de resultado de um trabalho feito de forma conjunta então feito esse comentário importante comentário eu agradeço aos diretores pois não diretor Elvio hoje é a última de fato agora sim a última reunião do ano pois é imagino que não haverá nenhuma outra reunião extraordinária amanhã esperamos que não então eu quero desejar aproveitar para desejar um feliz ano novo a todos com muitas realizações e estamos prontos para vencer novos desafios perfeito doutora Agnes também desejo a todos um feliz ano novo acho que muitos desafios e muitas coisas para a gente fazer vejo muita questão do sandbox regulatório não entrei muito no debate mas vejo óbvio com muitos bons olhos não só as melhores práticas regulatórias mas o quanto que a gente está evoluindo com os agentes para testar novas coisas então isso é muito positivo então desejo a todos muita saúde também muita prosperidade também em 2023 na mesma linha que todo mundo desejar um feliz ano novo desejar uma passagem de ano com harmonia com paz para todos mas eu acho que também é importante pensar aqui nesse colegiado nós agora estamos terminando 2022 com o colegiado enfim completo então vamos começar 2023 com a composição plena e titular do colegiado tem um governo também que se instala dia 1º de janeiro então acredito que para nós também pode ser um excelente 2023 com todos os desafios que o setor elétrico vai nos trazer aqui na casa da regulação então nesse sentido que eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo bem eu vou oportunizar aqui ao secretário-geral e também ao procurador-geral que também façam suas mensagens finais que é uma vez que estão presentes aqui conosco semanalmente nessa reunião pública ordinária e extraordinária doutor Carlos Eduardo obrigado Sinoval aproveito a oportunidade também para desejar um ano de 2023 repleto de saúde a todos paz e de diversos resultados de sucesso e de muito trabalho nessa agência que tanto apaixona todos os servidores doutor Luiz senhoras diretores senhora diretora senhoras diretores agradeço a oportunidade de poder fazer essa última mensagem é a última mesmo desse ano e queria agradecer a toda a interrupção que tivemos com o setor regular com os advogados é muito prazeroso lidar com profissionais tão competentes também gostaria de registrar a satisfação de apenas do novo ministro Minas e Energia queria primeiro registrar um agradecimento especial ao ministro Fator Saxida que conseguiu identificar desde o início a importância de uma atenção especial à área jurídica e contenciosa e desejo muito sucesso ao novo ministro Alexandre Silveira bem eu também aqui quero na realidade eu iria primeiro agradecer aos diretores a secretaria-geral o procurador e toda a nossa equipe de apoio e unidades técnicas porque estamos aqui há dois dias do fim do ano e de forma bastante diligente todos aqui eu citei o caso do diretor Fernando que se debruçou em um processo difícil complexo e que todos viram aqui da forma brilhante como ele apresentou o voto com conhecimento bastante diferenciado sobre a matéria e isso mostra mais uma vez o grande comprometimento nosso também do diretor Elvio que chegou de viagem hoje ou ontem ontem está aqui também presente para essa reunião também a doutora Agnes aqui todo o staff como eu já falei e quando nós sinalizamos a necessidade de uma reunião extraordinária eu quero registrar aqui de pronto a concordância que tive de todos os diretores em função de temas que precisariam ser relatados antes do fim do ano e eu mais uma vez queria agradecer a todos e aí o doutor Fernando fez uma fala importante uma constatação importante nós estamos com o colegiado da agência completo é um ano bastante peculiar que tivemos a troca dos cinco diretores e evento esse que no ordenamento jurídico atual não ocorrerá mais então é um ano importante eu queria realmente aproveitar também e agradecer a todos pelo trabalho cooperativo que temos feito resguardado claro as convicções pessoais de cada um é assim que o processo decisório tem sido feito na ANEL mas tenho percebido o grande engajamento de todos então queria aqui agradecer e reforçar o meu também gostaria sempre de de reforçar a minha disposição para sempre a gente para que construamos os melhores resultados possíveis para a sociedade brasileira então me despeço aqui das reuniões públicas espero e eu acho tenho certeza pelo menos até agora e não haverá outra vamos agora definitivamente decidir que não haverá reunião extraordinária mas desejar a todos um ano de muita prosperidade de muito sucesso teremos teremos grandes oportunidades de continuar apresentando os resultados do trabalho da agência para a sociedade brasileira e renovar as nossas esperanças de um futuro melhor e que as coisas fiquem melhor para todos esses são os meus votos em especial e que Deus abençoe a vida de todos e todas declaro encerrada a quinta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL e também declaro encerrados os trabalhos da diretoria colegiada da ANEL até o próximo ano um forte abraço